A tão esperada, a tão falada e a festa em homenagem à polenta, naturalmente, eu teria que ver aqui nesse tacho. É um tacho tamanho família, né? Com certeza. Vamos falar um pouco desse momento aí. Na verdade, o preparo começa com antecedência para que, na verdade, aconteça o tombo, né? Aconteça o tombo no dia seguinte, né? É, isso aqui é o tombo da madrugada. Ah, sim. Isso acontece que horas? Tá pra ser as duas da manhã, esse daqui. E quanto tempo, vocês começaram esse preparo aí? A faixa é de quatro a cinco horas de preparo para o tombo. Me fala uma coisa, deve dar uma trabalheira danada. Me conte todo esse processo, me fale da preparação, de separar os ingredientes, enfim, todo o operacional para chegar até aqui. É aquele negócio, tem... é uma polenta comum, só que numa escala maior. Tamanho família. Tamanho... big família. Big família, né? Bate, desencaroçou a polenta, deixa ela cozinhando, bate mais um pouco, dá uma mexida nela, deixa cozinhando e tá pronta. Essa, ela depois de pronto, quantos quilos que ficam efetivamente prontos? Média de mil e duzentos quilos. E aí vocês servem para o pessoal. E aquilo ali, serve para quê? Ela vai para lá? O pão da al, liga, levanta daqui, joga, né? É despejado, é feito o tombo ali dentro. Ok. E dali, vai para um carrinho que depois nós vamos trazer. Sim. E dali, desse carrinho, que é todo inox térmico, leva para a cozinha e na cozinha é distribuído. Às duas da manhã? Às duas da manhã. Tá de volta. Se a gente não vier às duas da manhã, vai vir amanhã, porque amanhã durante o dia tem outro. Amanhã, tarde, às duas horas da tarde, tem outro. É o oficial, né? Então vamos fazer isso. Hoje a gente mostra o preparo e amanhã a gente retorna e mostra o oficial realmente, né? Mas naturalmente o Top TV vai estar trazendo para vocês aí todo esse momento importante da 32ª Festa da Polenta, nessa bela cidade vinda nova do imigrante, que nos recebe de uma forma tão simpática. A gente continua mostrando para vocês toda essa festa e os notífagos que estão presentes, essa italianada que se faz presente na festa. Vamos lá. Tchau. 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 Então, minha gente, a festa continua. Boa, estamos pela primeira vez nessa grande festa, 32ª Festa da Polenta, na cidade de Venda Nova do Imigrante, onde o programa Top TV foi muito bem recebido. Nós estamos aí ao longo dessa primeira noite, trazendo a vocês aí todos os momentos dessa grande festa. Já conversamos com a organização, já conversamos com alguns personagens que fazem parte da história dessa festa. E daqui a pouquinho estaremos também conversando com a Emerson Nogueira, que faz parte dessa festa. E já deu para notarem, nós chegamos na festa por volta das 8h30 da manhã, 8h30 da noite, a pessoa estava chegando. E agora está isso aqui, olha, está essa loucura. E a história que eu ouvi agora há pouco, que esse movimento é até a madrugada. Naturalmente, a gente mostra para vocês toda essa grande festa, Festa da Polenta, 32ª edição, e o Top TV traz tudo isso para vocês. Vamos lá. Na estrada, na balada, Emerson Nogueira, no Top TV, inclusive, estava ouvindo agora há pouco, né, chegando em Venda Nova do Imigrante. Foi muita coincidência, porque, na verdade, a gente veio fazer um trabalho aqui, e a gente não tinha ainda a nossa programação. Quer dizer, vamos contar um pouco aí, primeiro, da sua história, do seu trabalho, vamos remeter um pouco o passado, enfim, vamos garimpar um pouco da sua vida. Tudo bem. Bom, tudo bem, é um prazer. Bom, em primeiro lugar, a gente está muito feliz de estar voltando no Espírito Santo. Quando eu comecei a minha carreira em 2002, os primeiros lugares que eu toquei foram no Espírito Santo. Então, sempre teve um carinho muito legal. Então, assim, a gente está super feliz de estar aqui hoje, e com essa alegria toda italiana que esbanja a alegria. Então, é muito bacana. A italianada gosta de festa mesmo e participa, né? É verdade, é verdade. Eles gostam de uma boa comida, de uma boa música. Enfim, a gente está feliz pra caramba, a gente está participando disso. Que representa estar num palco, inclusive, eu vi agora há pouco o palco, e ter uma presença muito próxima do público, né? Quer dizer, isso é mais gostoso, é melhor fazer o show com o público um pouco mais próximo. E quem gosta, na verdade... Ah, com certeza, né? Fazer um show mais popular é sempre mais legal, né? As pessoas ficam mais próximas do artista. A gente tem a possibilidade de estar divulgando o seu trabalho pra pessoas que nunca ouviram. Então, com certeza, o show popular em local aberto é sempre mais interessante, não tem dúvida. Agora degustou já da polenta, já? Com certeza. E vou novamente mais tarde, com certeza. Novidades e projetos aí pra esse já finalzinho de ano aí. Acabou de sair o DVD novo, gravamos em maio em São Paulo, que é meu segundo DVD. Emerson Nogueira ao vivo, volume 2. Tem dois meses que chegou nas lojas, então, quem quiser conferir, é só procurar em qualquer loja do Brasil, vai encontrar. E quem quiser te acompanhar aí, Twitter, site... Emerson Nogueira.com.br, meu nome tem dois M's, é M e M, emerson Nogueira.com.br, tem link pra tudo lá. Tudo fácil de achar. Top TV, na estrada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL